que em vez dele tomar aquela porcaria daquele isotônico comercial vendido com esse pretexto de saúde, cara, faz um suco verde, mete uma beterraba nesse suco verde. A beterraba é uma fonte de óxido nítrico, ela é rica em beta-alanina, ela é excelente para o nosso corpo, para a performance atlética. Mete uma beterraba dentro desse suco verde e toma um suco natural, cheio de verdes, etc. Não é ficar botando esses pozinhos que estão acabando com a sua saúde, cara. É tão simples quanto isso.